Os resultados do PIB brasileiro no primeiro trimestre foram divulgados ontem pelo IBGE e a gente inclusive trouxe os destaques aqui no Conexão. Hoje a nossa análise foca num ponto muito, muito importante e que se reflete em cada casa. As famílias estão gastando menos, mas por quê? O cinto vai ter que continuar apertado, hein? Qual é a tendência? Quem vai responder essas e outras perguntas é a Carla Bene, que é economista e também professora de MBAs da FGV. Professora, boa tarde, é sempre muito especial para a gente contar com a senhora aqui no Conexão. E eu começo perguntando o seguinte, esse cinto mais apertado, tudo bem que o resultado aqui são dos primeiros meses do ano, mas a gente pode dizer que começou lá em 2021 com pandemia, com crise hídrica e tudo mais? Boa tarde. Boa tarde, Kelly Heródoto. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Sempre que nós vemos um resultado, por exemplo, principalmente no primeiro trimestre de um ano, ele está sempre carregado com o ano anterior. Então, no caso nosso agora, desse dado, ele está sim carregado de 2022, mas também traz os problemas da pandemia desde 2021. Então, nós estamos aí 2021, 2022, fora 2020, que foi o ápice total da pandemia, mas mesmo depois da imunização e da abertura da economia, nós estamos vivendo o final, digamos assim, desse processo e de um ajuste, de uma adequação, principalmente da renda das famílias, porque elas estão muito afetadas por todo esse tempo de restrições somado ao aumento de preços, tanto da energia, quanto dos combustíveis, a parte de transporte. Então, mesmo tendo alguns dados importantes de melhora, então, quando você pega a ocupação, nós estamos com dados melhores dos trabalhos de carteira assinada, por exemplo, só que você pegando a estatística, 70% dos trabalhadores de carteira assinada no Brasil recebem até dois salários mínimos. Então, você pega um dado que é positivo, mas a gente precisa sempre olhar com uma lupa e ver, entender esse processo de uma forma mais macro. Professora, eu, o meu cinto aqui, não dá para apertar mais, não é que nem o da Kelly, que ainda pode apertar muito, o meu já não posso apertar mais nada. Mas te pergunto o seguinte, nesse período também, a gente teve as reposições salariais bastante frágeis. Os salários não foram devidamente corrigidos, algumas pessoas tiveram só a inflação, aquele ganho que muitas vezes você ganha por produtividade não teve. Isso também colaborou para a perda do poder aquisitivo da família? Sim, exatamente. Nós estamos, nós estávamos agora há quatro anos sem a correção do aumento real do salário. Isso foi um grande problema. Então, a produtividade caindo, se você tem uma renda variável, você também não recebe por produtividade, exatamente do jeito que você falou. E todas as vezes que uma família passa por restrições orçamentárias, ela volta para o básico. E o básico está muito relacionado com a parte de habitação e de alimentação. Então, acaba não sobrando para outros itens um pouco mais caros. por exemplo, como um eletrodoméstico. Então, isso daí vai mudando na composição do consumo das famílias e vai impactando, sim, no PIB. Sim. Ela volta para o básico, ou seja, faz para passar o mês como pode. Tem até aquele meme, né, Heródoto e professora Carla? A pessoa joga todos os papéis em uma bacia e aí vai tirando o que sai primeiro, eu pago primeiro. Aquele que saiu por último, não vai dar para pagar. Enfim, isso se reflete, inclusive, na inadimplência, não é, professora? Isso, e a inadimplência, ela é realimentada pela taxa de juros. Então, vamos ver uns dados importantes. Hoje, no Brasil, nós estamos com 43% da população adulta inadimplente. O que é o inadimplente? Ele tem contas em atraso, já passou do período de 90 dias e o nome dele está negativado. E dentro desse grupo de inadimplentes, nós temos os três itens principais. O primeiro é o cartão de crédito. O segundo são as contas de consumo, luz, água, gás. E o terceiro, o varejo, o crédito e o crediário que você faz no varejo. Então, veja a dificuldade que você tem de fechar as contas do mês quando você tem essas três principais contas em aberto e um país que está com uma taxa de juros elevadíssima a ponto de cobrar 400% ao ano para a pessoa que paga o parcela mínima do cartão de crédito. Quanto é que é o juro, professora? 400% ao ano, aproximadamente, o juros do cartão de crédito. 400% ao ano no cartão de crédito. E se for usar o cheque especial, chega a 300% ao ano. Pois é, professora. Professora, só mais um detalhezinho. Só um detalhezinho ligado a essa questão. Que é o seguinte, professora. Nós tivemos aí, inclusive ontem, aprendemos aqui bastante, tivemos uns números bastante favoráveis do agronegócio brasileiro. Produção de grão, etc, 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 etc. Uma parte dessa vantagem não fica no Brasil? Ficando no Brasil, os preços do supermercado, esses produtos, não ficam mais baratos? E com isso, não melhora a possibilidade de aquisição por parte das famílias? Nós temos uma queda do processo inflacionário, sim. Se você olhar no acumulado dos últimos 12 meses, ela está em 4,6%. Se você pegar no ano passado, no acumulado dos últimos 12 meses, de abril para trás, era 12%. Então, sim, nós estamos com uma melhora dos preços na prateleira, digamos assim. Mas esta melhora na prateleira ainda não está sendo suficiente frente aos outros pontos negativos. Então, espera-se que nós ainda teremos um outro trimestre também difícil e esse processo só comece a melhorar quando o Banco Central começar a reduzir a taxa de juros, porque o custo do crédito no Brasil está elevadíssimo. Então, sim, Heródoto, a gente tem alguns preços que caíram no supermercado, mas a inadimplência, a queda de renda das famílias e o custo do crédito está sendo maior do que esse ponto positivo da prateleira, digamos assim. Pois é, esse índice alto de juros, já diziam os economistas, né, professora? No começo, pode ser um remédio ali para conter a inflação, mas depois fica com um gosto amargo danado que a gente está sentindo agora. Professora, obrigada pela análise, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigada, boa tarde e até a próxima. Até.